A CIDADE NO BRASIL 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 João. Cuidado, fala baixo. Ai, ela não pode acordar agora de jeito nenhum. Não, e nem vai. Zuni o despertador quando tocou. Peraí. Ui, que frio. Nossa. A vampira dorme com ar no máximo. Cruzes. Que isso, garota? Se enlouqueceu? É pra você não perder uma hora, baby. A gente vai ter muita porrada. Primeiro você vai ter que secar o corpite. Papai. Bem-vindos a nossa primeira aula de matemática do semestre. Bom, eu sei que muita gente aqui acha aula de matemática chata, né? Quem é que acha aula de matemática chata, levanta a mão. Ah, quem? Olha. Falei. Bom, eu imaginei, né? O meu dever e a minha missão é mostrar pra vocês e provar que a matemática não só é, como pode ser uma matéria fascinante, divertida e, por que não, muito rica. Claro, muito legal, hein, professor? E eu que achava ele chato. Tô sentindo que esse ano vai ser bom. A matemática é a ciência das regularidades. Segundo esta definição, o trabalho do matemático consiste em examinar padrões abstratos, tanto imaginários ou reais, quanto mentais ou visuais. Ou seja, os matemáticos procuram regularidades nos números, no espaço, na ciência ou até mesmo na imaginação. E as teorias matemáticas tentam explicar as relações entre elas. Os matemáticos definem e também investigam estruturas por razões puramente internas ligadas à matemática. Por exemplo, ou perceberem que as estruturas fornecem uma generalização unificada de vários subcampos, ou até mesmo uma ferramenta útil e cálculos comuns. Não é fascinante? Eu fiz uma pergunta. Alice Albuquerque. Alice. Oi? Pelo que eu posso perceber, você tá muito ocupada. Ah, tô terminando rapidinho, professor. Faça o celular imediatamente pra mim. Como? Eu disse imediatamente o seu telefone. Pode andar. Bom, gente, como vocês perceberam, não só a matemática, como tudo aquilo que se envolve num processo... Ele não tem esse direito. Claro, claro. Já é horrível ter aula de matemática. Por que uma pessoa precisa de aula de matemática? Sim, claro, claro, claro. Eu só queria usar o meu celular pra usar a máquina de somar. Outra coisa, eu acho muito antiga essa história de aula de matemática sem computador. Antiga? Antiga, sim. Outra coisa, agora o Arthur pega meu celular? Você tava escutando música dentro da sala de aula? Eu detesto matemática. Sim. Mas no meu colégio, aula é aula. E não se fala mais nisso. Eu quero o meu celular de volta. Eu devolvo no final de semana. Você acaba de me dar uma grande ideia. Eu? Eu vou confiscar o celular de todos os alunos. Assim, vocês prestam mais atenção nas aulas. Doutor Jonas, eu não tô te dando ideia nenhuma, não. Eu só acho que isso é um absurdo... O tempo acabou. Vai devagar aí, ô maluco. Foi mal que eu esqueci o livro de literatura aqui. Ei, você tem o violão? Não tenho, há muito tempo já. Mas não pode, como é que você conseguiu entrar com ele? Numa bolsa grande. Mas tá ligado que não pode tocar violão, né? Ah, você tá ligado que aqui não pode um monte de coisa. Não pode garrafinha, não pode violão. Garrafinha eu até entendo. Mas a música é demais. Mas você toca algum instrumento? Eu ficava piano quando eu era pequeno. Mas lá em casa só toca música clássica e eu fiquei de saco cheio. Entendi. Tô indo nessa, cara. Pera aí, eu vou contigo, cara. Pena que a gente nunca vai te ouvir tocar violão, né? Será que não? Será? Será. Aí ele fala que vai confiscar o celular de todo mundo. Não pode isso, menina. Não, não. Fala pro seu pai. Eu vou falar, ele vai adorar. Você diz. Você sabe o que eu tava pensando? Seu corte tá meio antigo, amiga. A última moda é corte e mangá. Vai ficar lindo. Você vai cortar o seu, amiga? Não. O meu não, né, Vicky? Mas o seu sonho vai ficar uma gracinha. O cabelo bem curto. Sim. Eu vou me adiantar com ele. Sério? Claro, amiga. Ele precisa de um empurrão. E eu já vi que ele é um sucesso aqui na escola, então eu vou logo. Seu sol, fecha a boca. Você vai babar. Pesadelo. 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 Isso só pode ser um pesadelo. Eu juro que eu vou acordar. Olha. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Me acorda. Me acorda. Me acorda! Ih, garota, deixa de drama. Olha, o que você fez com o meu quarto? Nosso quarto. Meu contínuo, meu contínuo. Você é louca. Não era a guerra que você queria? Roberta, eu só te joguei um copinho de água. E eu só tô decorando esse quartinho careta. Meu Deus do meu aqui. Roberta, não tem nenhuma foto minha. Tem você. E não leva mal, não. Tá de muito bom tamanho. Preto não, por favor. Ah, mas preto é tudo.